Tem rede social nova na área, o Thread, lançado pela plataforma Meta, a mesma do Instagram, é um espaço para textos de até 500 caracteres. E hoje o nosso colunista Tiago Godói dá dicas de como empreendedores podem implementar essa novidade nos negócios. Oi, Tiago, boa noite! Olá, amigos e amigas do Jornal do Empreendedor, boa noite! Hoje eu vim falar do assunto do momento que só se fala desde ontem, que é a nova rede social criada pelo Instagram, chamada Threads, que é uma espécie de Twitter e que já alcançou em apenas um dia a marca impressionante de 20 milhões de usuários. É muita coisa, né? Com esse crescimento acelerado, eu tenho certeza que muitos empreendedores estão se perguntando como podem aproveitar ao máximo essa plataforma. Então, pensando nisso, eu separei sete dicas muito valiosas para ajudar você, empreendedor, empreendedora, a entrar e se destacar lá no Threads. Vamos lá? Primeira dica, entre no Threads o mais rápido possível. Por quê? Quando uma nova plataforma é lançada, é mais fácil para você construir uma audiência. Então, aproveita essa oportunidade agora para você começar bem, construir sua marca, sua audiência, antes que a concorrência aumente. Segunda dica, lembre-se, o Threads é uma cópia do Twitter, só que o grande diferencial é que você já vai entrar na plataforma com a audiência que você construiu no Instagram. Então, isso é muito relevante, muito valioso. Aproveita essa vantagem. Terceira dica, lá no Threads o conteúdo é em tempo real. Isso é essencial. Então, use isso a seu favor. Mostre os bastidores da sua empresa, da sua marca. Faça cobertura de eventos. Isso engaja bastante. Quarta dica, as pessoas adoram compartilhar o que elas não têm coragem de falar. Então, marcas que têm opiniões fortes terão mais sucesso no Threads. Quinta dica, no início da sua estratégia, da sua marca no Threads, é importante que você tenha frequência nos posts. Faça com bastante frequência para que a sua audiência entenda que você está produzindo conteúdo ali na plataforma, para ficar bem claro para a sua audiência. Sexta dica, o Threads possui essa integração com o Instagram. Então, você pode usar essa conexão para criar uma nova editoria de conteúdo para a sua marca. Aproveitar ali os feeds que vão ficar inundados de frases vindas do Threads. Aproveite isso. E sétima e última dica, a conversa, gente. A conversa, o diálogo, sempre foi muito importante nas redes sociais. E lá no Threads, ela é ainda mais importante. Então, você tem que estar disposto a conversar com o seu público, com a sua audiência, para que ela fique engajada. Então, aproveite ao máximo essa nova rede social, impulsione a sua presença ali. E, claro, não perca tempo. Comece a explorar essas oportunidades, que eu tenho certeza que você vai construir uma relevância ali dentro dessa plataforma. Tá certo? Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.